Fala rapaziada, hoje estou trazendo aqui para vocês essa dica aqui ó, tomada i-clamper, certo? Ela é um DPS passivo e para que serve isso aqui? Para caso você, na sua casa aí, ou no local que você tiver, na sua rig, caso tenha algum surto de energia na fiação do local, ele vai proteger o seu equipamento. E ao invés de queimar o seu equipamento, ele vai queimar, se eu não me engano, o fusível que tem aqui dentro, certo? Eu paguei 30 reais nessa tomada, comprei na Amazon, comprei no sábado, ela foi no sábado e chegou hoje pela manhã. Bom rapaziada, fica a dica aí, tá certo? Eu vou fazer a instalação dela agora e vamos minerar.